Fica a ficha, viu, bicho? Fala aí, galera do YouTube! Aqui é o Vintas, o Mike e o Alexandre Fernandes Com um... Com um vídeo de GTA O Manuel Opa, não fez a festa Eu trabalho com a menina Eu trabalho com a menina Eita, porra, eita, pau aqui Deixa a moto, a moto, a moto, a moto Cadê você, moto? Então, galera, nós estamos aqui com um vídeo de GTA Como vocês estão vendo Como vocês estão vendo aqui E cada um vai jogar uma partida, né? É o que? Fala o que, irmão? Repete, não, aí Porque tá gravando que foi o seu lado, tudo Tá gravando que o carro Alá, meu Deus Eu acho que é um milhão pra aguentar esse carro Ô, mano, eu peito a peste Uh, eu monto Sai, sai, sai Cheguei sendo A moto vai embora Meu filho, a moto vai embora Venha, venha, venha Ó, mano, eu vou simbora Sai do meio Sai do meio Sai do meio Sai do meio Ei, cara, se o povo é uma sinfona aqui, ó Fala aí, galera Boa tarde aqui da moto Você vê É, a moto O cara gasta um dinheiro Caralho, bateu a tia A tia que vendeu salgado A tia é gostosa, mano Ih, ih Ih Eu trabalho na feira vendendo galinha Ô, não Eita, porra, hein, balão Eita, galera Eita, chifalho Tá aqui agora saiu a coitura do carro Ei, meu carro Tá demorando a quebrar Porque eu deixei mais forte na academia Aquele que a gente tem o carro Fica opinar a academia pra carro Ei Ó, tá, vai Uh, é muito Uh, ia, sai, sai Cara, aí cai só Vou empinar, vou empinar o pneu Vou empinar, sai, sai, sai Cara, cai só no fato Não vai arrancar o pneu Troca pra vocês Troca pra vocês Troca pra vocês, troca pra vocês Fica no grau Fica a ficha Vai, mano Pro site Deve dar uma da moto, mano Fica a ficha, mano Fica a ficha Pera aí, vai ficar a ficha Vai tá o pneuzinho aqui Pera aí, pô Eu não esqueci como é que é o pneu É a 5, pera aí Eita, pô A ficha que ele tá Porque eu ganhei o meu pneu Eita Não, não, mano Vai sair com errado o áudio Você se superou, mano Opa, não Fica a gostar desse vídeo Eu também vou postar, viu? Não, não, se o porra do canal é meu O meu O E3 é meu A televisão é minha A casa é minha Eita, pô Quem tá jogando sou eu Você lá é meu Não, mas eu passo um, tu faz outro Tá não? Eu faço jogando, eu faço eu jogando Tá bom, mano Fala demais O cara atravessou o ferro Não, meu show Não tá empinando ninguém Deixa o pneu Que eu só tô vendo Que eu não me empino mais 5 minutos, é? É o que, mano? É o que, mano? É que tu me cai rápido demais Fica uma égua Sabe não, tu não Dá pra correr do grau Do grau, aí Do grau sou eu Pra ser aqui, ó Eu tô vendo aí Consegui levantar a minha Saída Ah, é? Pra ser não Segura aí, do grau Só? Pra ser só aí Que eu vou Vou pegar o grau Aqui agora, ó Olha, tá de cabeça baixa Olha Olha A boninha dele Pinando, olha Olha, segura aí É, velho, né? Não vi nada Agora resta um século Pra você levantar Ui, tá moto ali, ó Você tem que tá mais massa Você vê que eu vou deixar Meu carro Olha, meu ralamento, ó Você vê quem é lixo aí Eu vou chamar ele pra tirar um racha Eita, tia Tranquilidade tinha que vir Salgado pro outro Ih Segura o grau, menino Mais um Você não é doido, né, meu? 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 Olha aí Então, né, como é que eu acho Que eu tô igual eu aqui? Cara, foi Tu foi querer passar Entre os carros aí Eu vou matar Não é? Ah, é? Então, tá achando Que eu tô brincando, né, menino? Não tem nem bala Eu sou pobre Eita, essa daqui, pai É, eita, essa Aí, eu tenho essa arma aí No meu modo Eita, tiazinha Vai ser mesmo No Quarto da pau Ih Toma Ai Quem que vai querer Que o cara passou Com a mão Bancada E aí, que vai querer Que torne um pouquinho De mingau Lembra o tio Desenvolvido Não, mano Não puja não, meu velho A patada Por cima Bora, bora Corre pro draw Corre pro draw Pro draw Pro draw Pro draw Uhul A gente tirou o capacete Meu Deus Tem que ser que Faz tanto tempo Eu não jogo Não, eu já joguei Na manhouse Tá de vez De lado É tanto tempo Que eu não já vissei Como é que Coloca a arma O que foi isso? O que foi isso? Foi um mortal Parece que ela até é branca Ficha esse carro aqui Viu? Vou tirar a moto Falei o motor Uma outra Que eu compro Sim, meu louco Sim, minha casa É chico, velho Vê? Não deu pra ir Só até oito minutos É não, meu É sim É? Oito de cada Viu, velho Tá embaçado Não, mas tá Vamos fechar aqui já Sim, mano É bom, meu filho Eita, porra Matei a tiazinha Ó Afina aí Tu cai mais do que Eu tô me vestindo de morrer já Aí, ó Aí é pra morrer Então eu matava Todo mundo aqui Tá morrendo todo mundo Mano, é o feio da peste Tá morrendo até eu Vendo? Vendo? Ah Então é Que fudeu Vai, vai Então é isso, galera Vai, vai, para Vai acabar Vai acabar a pena aqui Vai, para Vai começar o tema Vai Vai